Você sabe o nome dessa fruta? E essa aqui você sabe? Essa aqui também? Fala galerinha do Quiz Inteligente! Tudo beleza? No vídeo de hoje você terá que adivinhar as frutas. Serão 35 frutas para você adivinhar os nomes. A cada resposta certa você marca um ponto. E no final do vídeo comente quantos pontos você fez. E também diga qual é a sua fruta favorita. Você está no Quiz Inteligente! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais vídeos divertidos como esse. Então bora começar! Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse morango! Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse goiaba! Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse melão! Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse caju! Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse que o i! Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse melão! Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse melão! Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse jaca. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse uva. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse cereja. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse pera. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse mamão. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse pêssego. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse banana. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse kaki. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse jabuticaba. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse manga. Acertou quem disse abacaxi. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse abacaxi. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse guaraná. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse guaraná. Você sabe o nome da fruta? Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse limão. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse maçã. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse maçã. Acertou quem disse maracujá. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse maracujá. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse tangerina. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse tangerina. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse maçã verde. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse abacate. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse ameixa. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse carambola. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse framboesa. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse buéber. Você sabe o nome da fruta? Acertou quem disse cupoassu. Agora diga nos comentários quantas você acertou. E inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tchau tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.